Tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a MiuClean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 1400, a MiuClean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as 10 melhores do Brasil no setor. MiuClean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.miuclean.com.br Bacana Centro Automotivo. Conta com uma rede de serviço, alinhamento, pneu, suspensão, freio, escapamento, restauração de rodas esportivas e ainda troca de óleo. Tudo num só lugar. Bacana Centro Automotivo. O lugar certo para seu carro. Bacana Centro Automotivo. Avenida Charles Schneider, em Taubaté. Fone 36293514. Tintas Gonçalves trabalha com a melhor tinta do Brasil, a tinta Souvenir. Atenção, pintores de autos e residências. Na Tintas Gonçalves, você encontra uma grande linha em produtos para a sua pintura. Tintas Gonçalves, você encontra a cor que você precisa, pois ela tem um laboratório próprio de tintas. Tintas Gonçalves. Avenida José Vicente de Barros, em Taubaté. Fone 36229004. Seu filho quer ser um jogador de futebol? A Escola de Futebol do Grêmio, em Taubaté, pode prepará-lo para o futuro. A Escola de Futebol do Grêmio conta com dois campos sociais, professores altamente qualificados. Seu filho vai sentir a diferença na Escola de Futebol do Grêmio. A Escola de Futebol do Grêmio, em Taubaté, faz locações dos seus campos. O sucesso do programa Tempero Caipira está agora na TV Cidade. Domingo, dia 4 de agosto, ao meio-dia, hein? Só modão, aquelas piadas. As receitas e causas do Vogue Stim, você não pode perder. Direção de Zeca Portela. Domingo, ao meio-dia, aqui na TV Cidade. Oferecimento Depósito Cardoso, a maior hidráulica do Vale. E a Manco, a marca da inovação. E a Manco, a marca da inovação. Boa noite, estamos começando para a TV Cidade, o programa O Povo na TV, hoje sexta-feira, para falar de um problema atual, que já tem um certo tempo e que ainda tem gerado revolta por parte dos taubatianos, sobretudo aqueles que vivem ali na independência. Não só o comércio, mas eu acho que também, apesar de boa parte da população ter aprovado as mudanças que o prefeito, através da sua diretoria de trânsito, fez na Bíblia de Independência, há também aqueles que se solidarizam e compreendem o lado do comerciante, também algumas dificuldades com relação à infraestrutura que ainda não está feita no local. O trânsito de Taubaté tem gerado polêmicas, a gente sabe da dificuldade, da prioridade que deveria ser esse tema. Algumas mudanças, não só como a instituição de independência, mas em outras partes da cidade, também causam problemas, causam questionamentos. E esse é o nosso tema, a gente tem algumas fotos para mostrar daqui a pouquinho. Ao meu lado está o colega da casa, o André, para falar um pouquinho desse assunto. André, muito boa noite. Boa noite, Nares, boa noite aos nossos telespectadores aí da TV Cidade, que estão acompanhando as nossas discussões, os nossos debates, o seu programa, O Povo na TV, desde Mogi das Cruzes até o nosso querido Vale Histórico, até a cidade de Cruzeiro, e sempre nos dando boas notícias, bons retornos a respeito do nosso trabalho aqui na TV Cidade. Realmente, isso que você falou é um fato, com relação às alterações do trânsito da nossa cidade, mas ainda há aqueles inconvenientes que acontecem por conta de uma série de fatores, que eu posso até elencar mais à frente, e que dependem da conscientização, dependem da consciência de todos os envolvidos, de todos os atores que fazem parte desse segmento, que é o trânsito, que é a veia que faz circular a nossa cidade. Na verdade, ali a gente sabe que foi feita uma modificação sem estar atento a alguns detalhes primordiais. Ali nós temos imagens, né André? Imagens tiradas pela equipe da TV Cidade. O que está acontecendo aí? Então, isso é um flagrante que nós fizemos ontem. Eu estava nesse coletivo, depois de ter saído aqui da TV Cidade de Itabaté, por volta das 15 para as 8 da noite. Fiquei uma hora esperando o ônibus, e as 15 para as 9 peguei aqui na Faria Lima, e depois que o ônibus chegou na região da Independência, infelizmente, por falta de consciência do motorista, deste veículo e de outros que estavam do lado oposto... Aí é a Rua Canadá com a Rua Polônia. É bem na esquina da Rua Canadá com a Rua Polônia. Ninguém é contra as pessoas irem aproveitar o seu fim de tarde, o seu fim de noite, sair do trabalho, curtir com os amigos, conversar, trocar ideias, ali nos estabelecimentos comerciais que tem na Avenida Itália e nas ruas próximas ali. Mas a gente tem que pensar, quem vai nesses locais, tem que pensar que também outras pessoas precisam circular para aquela região, e esse, às vezes, é o único meio de acesso a vários bairros da cidade. E quem é usuário do transporte coletivo da nossa cidade, precisa ter o acesso facilitado ali a um itinerário de ônibus. Recentemente foi feita essa mudança de itinerário na linha da Distrito Industrial CECAP, que dividiu ela, um ônibus indo pela Avenida Bandeirantes, e outro passando por dentro do bairro da Independência, já que na Avenida Independência, que era o trajeto original, depois entrando na Avenida Itália, que era uma reta, 90 graus, depois fazendo 90 graus, ele foi mudado. Como na Avenida Independência não pode mais o ônibus passar, circular, no sentido do bairro, ele passa por dentro do bairro, chega ali próximo à Jaqueira, entra na Rua Canadá e depois ele entra na Rua Polônia. Então, as pessoas que moram na Independência, na Avenida Itália, que moram próximos ali, descem na Rua Polônia, e depois o ônibus continua acessando até a Avenida Marrocos, para, enfim, chegar à região do Bonfim e à região do CECAP. Só que, infelizmente, por conta de cidadãos que estão, inclusive, descumprindo a lei de trânsito, a pessoa que vai tirar uma carta, ela leu o manual, entende-se que ela, pelo menos, leu o manual para ser aprovada. E eu, sabendo do código de trânsito, lá está escrito que são os 5 metros da esquina a permissão de parada. Se você olhar as fotos ali, tem um metro e meio da esquina. Então, um ônibus grande desse, que a empresa colocou, até há de se parabenizar pela qualidade do ônibus no horário da noite, ter um ônibus bom, não pode andar nesse horário, porque chega ali, naquele pedacinho da Avenida da Rua Canadá, com a Rua Polônia, ele não consegue passar. Paulinho, põe para a gente, novamente, as fotos, por gentileza, até o pessoal de casa, novamente, poder entender o que está acontecendo. Por favor. Paulinho, procura as fotos. A fiscalização, nesse horário, é um pouco complicada, né? A gente sabe que, no horário da noite, torna-se mais difícil. Mas a Prefeitura tem que tomar uma providência. Na verdade, porque está atrapalhando o bem-estar dos munícipes. Tem pessoas que utilizam do transporte coletivo para poder se dirigir às suas residências, voltam do trabalho, principalmente nesse horário. E alguma coisa tem que ser feita, né, André? Ali, na verdade, como eu escrevi na internet, no Facebook, é a nossa assessoria do nosso presidente. Ali não tem como o ônibus virar, é isso? Na verdade, como o ônibus é grande, ele faz uma movimentação para os lados. A partir do momento que ele tentou passar pela rua, ele ficou, como a gente chama no jogo, né? Uma sinuca de bico. Ele ficou encaixado ali de tal forma que, se ele voltasse, ele poderia arranhar o carro do cidadão, ele poderia destruir o carro do cidadão que estava do lado. Entendendo? E... Quanto tempo demorou tudo isso? Aí eu acionei o 156, que é o serviço que é disponibilizado para o cidadão com relação às ocorrências de trânsito da nossa cidade. E, infelizmente, demorou por volta de 40 minutos. Conversei com as pessoas responsáveis lá no plantão, que atenderam, né? E foi me dito que eles possuem uma equipe reduzida, que eles têm uma equipe pequena e que a prioridade realmente são as ocorrências de gravidade e que, naquele momento, até então, segundo eles lá, estaria ocorrendo, né? Tendo uma outra ocorrência e a gente tinha que esperar. E a preocupação do motorista, porque também se ele danifica o ônibus, depois ele é responsabilizado na empresa. Ele pode ser mandado embora por causa disso. E nenhum dos proprietários desses veículos apareceram? Apareceu, um deles apareceu. É? Um deles apareceu. Tá no normal? Ainda veio perguntando o que tinha acontecido. Eu falei, ó, se você sabe o código de trânsito, tá errado. Aí ele pegou, afastou o carro dele um pouco, né? Mas, mesmo assim, o outro veículo não conseguiria sair. Então, quem vai fazer a sua balada, fazer a sua festinha ali naquela região, tem que pensar nisso. Porque é uma outra situação que está ocorrendo também. Ali na mesma região, é na Avenida Itália. A Avenida Itália tem duas paradas de ônibus, em que pessoas que estudam no Senai, pessoas que trabalham no comércio próximo, pessoas que trabalham nas casas, ali dos Jardins das Nações, empregadas domésticas, elas precisam usar aquele ponto de ônibus. Aquele ponto ficou mais disputado, né? Mais lotado devido à mudança de mão. Nós tínhamos um ponto ao lado do Senai, que não existe mais, não é? Sim. Então, mudou. Então, você tem um acúmulo maior de pessoas ali. E o que acontece? O cidadão que vai ali na lanchonete, no restaurante ali, ele para em cima do ponto de ônibus. Em cima do ponto, em cima da faixa. Em cima da faixa de pedestre. Em cima da calçada, muitas vezes. E aí, a pessoa tem que ficar escondida na calçada, às vezes o motorista não vê o passageiro, passa direto. Ou o passageiro tem que fazer o contrário. Ele já tem que ficar entre os carros, esperando uma hora que o ônibus surgir, para poder dar com a mão, e o motorista parar, correndo o risco de ir uma bicicleta, uma moto ali, e ser atropelado. Até se a gente levar em consideração com uma pessoa idosa também que está no ponto, essa pessoa, até a locomoção dessa pessoa para subir no ônibus pode ser perigosa. A pessoa pode... Um cadeirante. Sofrer alguma coisa, porque você tem que se deslocar. É noite, muitas vezes. Esse horário de fluxo de veículos, na minha detalha, é um horário que concentra maiores veículos, mais veículos, e isso é complicado. No dia de chuva, por exemplo, o idoso pode andar na rua para poder subir ao ônibus. Fica complicado, né? De pegar um local, lugar no ônibus. É difícil isso. Precisa ter uma fiscalização melhor. Aliás, Salvaté, ali na Avenida Itália, que é uma avenida importante devido aos bares que possui, precisaria ter uma atenção especial da prefeitura, sim, porque é uma avenida que não é difícil de você fiscalizar. Convenhamos. Uma avenida, dá para você, dos dois lados, ter alguém para poder orientar o trânsito, independente do horário. Eu acho que é uma coisa que traria até benefício para a prefeitura, isso, organizar, pelo menos até o horário de trânsito dos ônibus, o horário que os ônibus passam pela avenida. Seria bom ter alguém ali para poder cuidar disso, para dar mais segurança e mais tranquilidade para os usuários do transporte coletivo. Não acho? Eu acredito que sim. Agora, uma situação que me chamou muito a atenção nessa ocorrência especificamente, eu liguei cinco vezes para o departamento de trânsito, um 5.6. Aí, diante da situação que eles não teriam veículo naquele momento... Mas todas as vezes alguém atendeu. Atendeu. Mas nós vimos a viatura passar duas vezes na esquina seguinte e eles, com certeza, eles viram que o ônibus estava nem enroscado. Eles desviaram e foram para outro sentido. Eu não contente com isso, eu liguei para o 190 da Polícia Militar e a atendente me disse que não poderia fazer nada porque a Polícia Militar não tem parceria com a Prefeitura de Itaubaté para questões de trânsito. Aí, eu fico pensando, nossa cidade está aí com atividade delegada, com os policiais na rua, sendo pagos pela Prefeitura nos dias de folga. Não é para isso? Não é também para auxiliar nesse momento? Porque se você passar na Avenida Itália à noite, tem lá dois policiais num certo pedaço, mais à frente mais dois. Isso daí, eu passo de ônibus ali quase que diariamente. Quando não muda o itinerário da Avenida Itália, eu passo na rua de trás e vejo os policiais lá. Não é para estar auxiliando esse tipo de ocorrência, não é para estar lá orientando o motorista que para em local inadequado, pedindo para ele tirar o carro e estacionar no local certo, às vezes até acionando o departamento de trânsito ou o guincho para vir tirar ali. Eu fico perguntando o que esses policiais estão fazendo na nossa cidade nos dias de folga sendo pagos com o dinheiro da Prefeitura, com o dinheiro do contribuinte que está em casa com o meu dinheiro também. E a diretora de trânsito que os jornais e a Câmara têm aí batido muito em cima da pessoa dela, você acredita que ela se mantém ainda no cargo? É complicado esse setor, esse segmento da nossa cidade. Não é fácil a pessoa administrar e agradar a todos os segmentos. O que eu acredito que precisa ser feito com maior incisão, com maior veemência é chamar todos os segmentos para dialogar. Eu não vejo esse chamamento quando vamos tomar uma atitude e aí está o exemplo da Avenida Independência que a gente está frisando muito bem ali, essa região do bairro da Independência em que as alterações ocorreram, que as mudanças ocorreram, mas beneficiam somente um segmento e o outro. O trânsito não é só o motorista, não é só o pedestre, não é só o ciclista, não é só o motociclista, é esse conjunto, é esse grupo de pessoas que tem que ser chamado e ser convidado para conversar e apresentar as propostas. e esse grupo de pessoas também tem que estar cobrando, tem que estar apresentando soluções, porque sozinho também pode até colocar Jesus Cristo lá na prefeitura, ele não vai conseguir coordenar um trânsito na nossa cidade que já é difícil. Tabaté já tem por características arquitetônicas ter um trânsito difícil, a cidade cresceu em volta da história e hoje você vê a dificuldade que é. Hoje eu estive em São José dos Campos e a gente fica pensando, até tendo uma certa inveja com relação ao fluxo de veículos lá, do trânsito, os ônibus, a sinalização, né, puxa vida, poderia ser assim na nossa cidade também. A diretora de trânsito estava até a lei de São José. Então, é uma tentativa, vamos postar no prefeito. Eu acho que algumas coisas precisam um pouco de tempo também, mas uma coisa que não pode deixar de existir é diálogo, principalmente com as partes que se sentem afetadas, como é o caso dos comerciantes na Avenida Independência. Tem que ter respeito também, vontade de acertar, porque quem paga o salário do prefeito, da secretária, do vereador, do diretor, o funcionário da prefeitura é a população de Itapaté. Então, precisa mudar um pouco essa forma de relacionamento hoje da prefeitura com a sociedade civil. Isso precisava ser modificado. Você falou que teve São José hoje, eu queria tocar nesse assunto porque a TV Cidade vai fazer um documentário sobre a questão do Pinheirinho que afetou muitas famílias lá em São José dos Campos. Como é que está hoje lá essa situação? Como é que está o Pinheirinho? Então, hoje, ele foi um desafio lançado para a TV Cidade enquanto TV comunitária sobre essa questão. É um trabalho que nós vamos fazer que vai ter, se Deus quiser, até repercussão nacional e foi lançado. se nós teríamos capacidade de produzir. Estamos indo às ruas, estamos indo ao local buscando os personagens que fizeram parte, que fazem parte dessa história porque a situação do Pinheirinho ainda hoje é tensa, ainda hoje é complicada. Foram 1.785 famílias removidas daquele local em 72 horas no dia 22 de janeiro de 2012 e todo mundo acompanhou, grande parte da nossa sociedade viu o trauma e a maneira que essas pessoas foram tiradas da noite para o dia de uma área onde eles já tinham uma história, já possuíam uma cultura, já tinham uma forma de se relacionar e não foram sequer consultados a respeito do que eles poderiam até levar embora. Então, a noite por dia os tratores chegaram lá, polícia com bomba, a gente tem imagens, inclusive, que estão na nossa edição já aqui, desse dia que ficou marcado na história do nosso país, na história do processo de demobilização de moradias da forma que foi dada a ordem para poder tirar a justiça lá, tirando os moradores daquela área que pertencia a uma empresa chamada Selecta, que é de um especulador chamado Naginarras, um investidor, uma pessoa que tem muito dinheiro, tem... Que bons serviços prestados à sociedade, né? É, eu penso que os serviços são esses, a gente está procurando saber de que forma que ele apresenta esses serviços na nossa sociedade e foram tiradas de lá porque precisava devolver para a empresa, uma área industrial até então, mas o Pinheirinho já estava instalado lá há 30 anos e hoje está lá, escombros, tudo no chão. Nada foi feito? Nada foi feito? Nada foi feito? Nada foi feito? Não tem nenhuma edificação, nada? Nada, continuam os escombros, veículos abandonados, objetos... Um ano e meio já, Um ano e meio. Já era para ter alguma coisa ou muita coisa, né? Aí você fica pensando, se o cidadão ela queria o local de volta, que era o dono, pensa-se que ele vai investir, vai trazer recursos para a cidade, porque... Não. Me fica parecendo aquela história dos irmãos que um é dono de um brinquedo e o outro pega. E aí ele grita para a mamãe, fulano pegou o meu brinquedo. Aí a mãe vai lá, puxa a orelha daquele que pegou o brinquedo e acaba, dá uma surra nele lá e fala, devolve o brinquedo para o seu irmão. O irmão devolve o brinquedo, né? E ele fala, não, agora não quero brincar, pega, joga do lado. E a população que se dane, né? É o que aconteceu. Porque na realidade é assim, vamos falar, que tinha de, realmente, há uma determinação legal que as famílias deveriam sair de lá, tudo bem, mas deveria dar uma contrapartida, arrumar um local para essas famílias, primeiro, certo? Que a coisa foi, de maneira muito violenta também. Agora, depois de um ano e meio, não tem nada no local, complicado. Você pensa comigo. A coisa de Brasil é coisa de país do terceiro mundo, de país que não respeita as pessoas, é lastimável isso. Você pensa comigo, os moradores já estavam há 30 anos, precisavam devolver o local de acordo com a justiça. Não poderia ter esperado mais dois anos para a construção do conjunto habitacional, que agora que o governo diz que vai construir, que agora que vai ser assinado o convênio e que até 2016 poderá sair, porque diz que vai sair, mas eu sou igual o Santomé aí, eu só acredito depois que tiver sido entregue. Não poderia esperar até 2016, então, para tirar essas famílias, depois que todo mundo já tivesse abrigado, conhecido a nova realidade, levado, seus pertences, que é uma coisa que me doeu hoje, Nares, me doeu muito e eu, como jornalista, segurei, mas, sinceramente, eu fiquei emocionado. É o Marrom, que é o presidente da associação de moradores lá do Piherinho, me contar que uma das pessoas lá, uma das moradoras, ela tinha um DVD com imagens do filho dela quando tinha 8 anos e ela, quando tinha saudade do seu filho, ela pegava esse DVD e ela assistia e aí, no dia que a polícia chegou lá, passou por cima da casa dela, não deu nem tempo dela salvar esse DVD, só que esse filho dela já é morto, era a única lembrança que ela tinha do filho dela, assistia aquele DVD, era a única imagem que ela tinha do filho. Você imagina como que fica o estado de uma pessoa com essa, que esperança que ela tem na vida de acreditar nas pessoas, de acreditar no respeito. As pessoas têm história, essa caneta que eu seguro aqui foi de alguém, eu tenho que respeitar de onde que veio, não é um simples objeto. Às vezes eu ganhei de alguém, do meu pai, da minha mãe, André, para a gente fechar, a TV Cidade tem feito aí, para quem não sabe, alguns documentários, também alguns curtas-metragens, o André está coordenando essa parte, o que você tem para contar para a gente a esse respeito? Sobre esse assunto, é uma felicidade a gente poder falar dessa nova etapa que realmente a TV Cidade agora vem se embrenhando, até muito por conta daquele processo que a gente já conversou aqui, da minha ida para o Rio de Janeiro, que nós participamos lá da Escola de Cinema da Arsia Ribeiro, lá fizemos um curso de montagem, e depois da volta a gente agora conseguiu reunir um grupo de pessoas, atores, atrizes, profissionais da nossa cidade e região, e graças a Deus, desde o começo do mês nós estamos produzindo um curta-metragem, fazendo a captura das imagens do curta-metragem O Caipira e a Bicicleta, é um trabalho que a gente está fazendo junto com o Alex Gafanha, Alex Produções, o Luiz Cláudio Daniel que vai ser o nosso diretor principal, tem a região... O Caipira é o Alex? Não, o Caipira é o nosso amigo Pedro Rogério, é um jovem lá de São José dos Campos, O Alex é o filme então? O Alex é o nosso fotógrafo, no cinema a gente fala, chama de fotografia, né? Um abraço para o Alex. O Alex, além de fotógrafo, ele é o idealizador do projeto, né? Porque ele pensou esse trabalho de fazer um pequeno vídeo junto com o Pedro Rogério, que ele é... O Pedro Rogério é apaixonado pelo Mazaropi e ele é conhecido como Caipira Mazaropinho. E a ideia foi crescendo, foi crescendo de tal forma que hoje nós temos material até para fazer um media-metragem e se a gente trabalhasse um pouco mais poderia fazer um longa-metragem. Mas como eu tenho falado para a nossa equipe, para as pessoas que estão envolvidas, ainda não é hora. Nós temos que apanhar bastante, fazendo os curtas-metragens, aprender muito, porque é um processo de aprendizado, é uma nova linguagem que nós estamos experimentando. E o que é mais gostoso, Nares, que a gente está podendo despertar novamente nas pessoas aquele gosto pelo cinema que foi implantado aqui na nossa cidade, na nossa região, pelo Amasso Mazaropi. Pelo Amasso Mazaropi. Ele criou aqui uma produtora, criou aqui uma estrutura na nossa cidade e deixou aqui uma semente. Essa semente estava hibernando. E hoje, quando a gente fala que está fazendo cinema, a primeira coisa que as pessoas falam é um filme sobre Mazaropi, homenagem a Mazaropi. Não é. No nosso caso, é uma homenagem a Mazaropi, é uma homenagem ao Tonho Prado, que faz Caipira, é uma homenagem ao Filadérfia, que vai estrear aqui com a gente na TV Cidade agora no próximo domingo. É uma homenagem ao Geraldo Nogueira, que é o contador de caos que inspirou o nosso roteiro. É uma homenagem ao Cornélio Pires, que preservou a cultura caipira através das modas de viola na rádio lá na região de Sorocaba. A Câmara Cascudo, que foi um grande filósofo, um grande pensador brasileiro, que catalogou a nossa cultura e, inclusive, ele deu o nome de caipira vindo do indígena caapora, quer dizer, o homem do mato, e fez todo esse catálogo mostrando como que é a vida desse cidadão. que nós ainda temos as nossas raízes ligadas ao mato, à roça. Aqui, se você andar pertinho aqui em poucos quilômetros, 100, 200 quilômetros da nossa cidade de Taubaté, ou mesmo aqui na zona rural onde nós estamos gravando na Pedra de Lênia, é outra realidade. é um homem, é um taubatiano urbano e é um taubatiano rural. E nós temos ligação com isso. Pertinho da gente tem São Luís do Paraitinga, você vê, e dentro disso, a gente tem vários perfis, não é aquele estereótipo do caipira, do Mazaropi, que é o preguiçoso, que não quer saber de nada, como também não é aquele estereótipo do espertalhão. A gente está procurando trabalhar esse meio termo, mostrando esse cidadão valiparebano. Se estende, vai para Minas Gerais, vai para Goiás, você vê, eu estava conversando com o Tadeu lá em Perinópolis, esse dia pela internet, ele está falando o AI. Então, tem um pouco das nossas raízes. Não, não tem dúvida. Muito legal. Quero agradecer a participação do André Ferreira, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de trânsito. André, obrigado pela sua participação e não esqueça, também de colocar o nosso colega da casa, o Chico Eiringue, nesses filmes, que o Chico entende muito de Zona Rural da Batalha, viu? Com certeza. E eu já quero aproveitar, já rapidamente, fazer um convite. Dia 25 de agosto, é um domingo, a partir das 10 horas, aqui na TV Cidade, nós estaremos fazendo um teste de elenco. Esse teste de elenco para todos os interessados, atores, atrizes e pessoas também que gostam de cinema, não precisa ser ator nem atriz, nunca ter atuado, pode vir, traz um documento aqui pessoal, um RG, se for menor, vem acompanhado do responsável, que a gente vai fazer um cadastro. Nós vamos criar um banco de talentos, para quê? Para que a gente possa usar nas próximas produções, não só nossas, temos o amigo Cláudio Antony, também que é lá da CECAP, que está fazendo ficção científica, tem a Lixa Palossa lá em São José, que também está fazendo filmes, curtas-metragens na nossa região, e a gente quer movimentar a cultura cinematográfica na nossa região, que vai ser um meio da gente estar agregando essas pessoas que têm vontade, que gostam de cinema e querem fazer cinema, a gente vai começar a fazer esse cadastro e essa união, essa aproximação das pessoas. Legal, a gente vai para o intervalo, voltamos já já com o Povo na TV. MiuClean é tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a MiuClean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 14000, a MiuClean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as dez melhores do Brasil no setor. MiuClean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.miuclean.com.br Bacana Centro Automotivo conta com uma rede de serviço, alinhamento, pneu, suspensão, freio, escapamento, restauração de rodas esportivas e ainda troca de óleo, tudo num só lugar. Bacana Centro Automotivo, o lugar certo para seu carro. Bacana Centro Automotivo, Avenida Charles Schneider, em Taubaté, Fone 3629-3514. Tintas Gonçalves trabalha com a melhor tinta do Brasil, a tinta Souvenir. Atenção, pintores de autos e residências, na Tintas Gonçalves, você encontra uma grande linha em produtos para a sua pintura. Tintas Gonçalves, você encontra a cor que você precisa, pois ela tem um laboratório próprio de tintas. Tintas Gonçalves, Avenida José Vicente de Barros, em Taubaté, Fone 3622-9004. Seu filho quer ser um jogador de futebol? A Escola de Futebol do Grêmio em Taubaté pode prepará-lo para o futuro. A Escola de Futebol do Grêmio conta com dois campos sociais, professores altamente qualificados. Seu filho vai sentir a diferença na Escola de Futebol do Grêmio. A Escola de Futebol do Grêmio em Taubaté faz locações dos seus campos. Ligue 34320444 ou 3432066666. Escola de Futebol do Grêmio, Avenida Voluntário Benedito Sérgio, 594 Estiva, Taubaté. O sucesso do programa Tempero Caipira está agora na TV Cidade. Domingo, dia 4 de agosto ao meio-dia, hein? Só modão, aquelas piadas, as receitas e causas do Vogustin. Você não pode perder. Direção de Zeca Portela. Domingo ao meio-dia, aqui na TV Cidade. Oferecimento Depósito Cardoso, a maior hidráulica do Vale. E a Manco, a marca da inovação. A Super Troca de Óleo Faria Lima tem como diferencial, além do atendimento, produtos de qualidade comprovadas, tais como óleos para carro a gasolina, flex, GNV, diesel e motos, óleos originais, Motocraft, a Cedelco, Castrol, Elf, Total, Honda, Toyota, Hyundai, Selenia e Nissan. Óleos homologados, Elayon, Shell, Ipiranga, Petrobras, Mobil, Avulini. Troca de filtros de combustível, óleo, ar e ar-condicionado para todos os veículos. Em nosso mini-mercado, você encontrará acessórios como baterias, extintores de um ano e ABC para cinco anos, paletas para limpadores, limpa pneu, silicone, etc. Troca de óleo inteligente nas especificações 15W40 e 5W30 com propulsora pneumática que dispensa embalagens. A Super Troca de Óleo Faria Lima atende de segunda a sexta-feira de 7h30 às 7h da noite, sábados das 7h30 às 2h da tarde. Avenida Brigadeiro Faria Lima número 835, Jardim Ana Emília, fone 3622-1688, e-mail stoleofl arroba hotmail.com A Super Troca de Óleo Faria Lima aceita todos os cartões, pague a vista ou em três vezes sem juros. Venha nos conhecer! Você executivo, profissional liberal ou turista que tem ou que procura negócios ou lazer em nossa região, agora já encontrou. Olavo Bilac Aparte Hotel. Conforto para você, sua família ou sua equipe. A extensão da sua casa no centro nobre de Taubaté, próximo à região comercial da cidade. São duas torres de 12 pavimentos, totalizando 80 amplos apartamentos com até 50 metros quadrados totalmente imobiliados. Sala, cozinha, um ou dois dormitórios e área de serviço. E mais, internet grátis, amplo estacionamento, sistema de energia eólica, segurança 24 horas, aproveitamento da água da chuva, sala de reuniões, escritório virtual, Olavo Bilac, Aparte Hotel, tranquilidade e privacidade que um residente deve ter. Venha nos conhecer! Rua Barão da Pedra Negra, 530 Centro, Taubaté. Faça sua reserva pelo telefone 12-2123-5300. Visite nosso site www.olavobilac.tur.br. Olavo Bilac, a Aparte Hotel. O sucesso do programa Tempero Caipira está agora na TV Cidade, Domingo, dia 4 de agosto, ao meio-dia, hein? Só modão, aquelas piadas, as receitas e causas do Vogustin, você não pode perder. Direção de Zeca Portela, Domingo, ao meio-dia, aqui na TV Cidade. Oferecimento Depósito Cardoso, a maior hidráulica do Vale, e a Manco, a marca da inovação. Cidade de Zeca Portela, no programa Povo na TV, o trânsito em Taubaté foi a nossa pauta principal do primeiro bloco. Daqui a pouquinho, o nosso colega da casa, Francisco Oering, estará falando nisso no programa dele também, e vai fazer uma participação aqui com a gente para falar um pouquinho dessa situação de Taubaté. Hoje, o Jornal Contato, para citar, trouxe uma matéria, novamente, das reclamações, dos problemas que a própria Câmara, os vereadores, hoje identificam no trânsito local, sobretudo na postura da diretora de trânsito e é sobre isso que eu vou te perguntar, Chico. O André, não sei se você chegou a ver... Eu cheguei no finalzinho, estava falando do filme dele já. Ele mostrou umas fotos de um problema da Canadá com a Rua Polônia, onde o ônibus da ABC, que ele estava para a sua residência, foi impedido 40 minutos, aproximadamente, de transitar por causa de carros estacionados em locais errados. E sabe que a noite é um horário mais difícil de ter fiscalização, mas nada impede de tê-la também. Mas o fato é que o trânsito é um problema que me parece ainda sem soluções. Agrada-se uns, desagrada-se outros. E alguns desses que estão em desacordo com a postura também têm prejuízos. Então, a situação ainda é complicada, não é? Muito boa noite. Boa noite, Rogério. é um prazer estar aqui no seu programa de grande audiência e até já te trago algum recado. Eu fui ao hospital agora de tarde, no hospital regional para poder fazer os exames e eu encontrei lá com a dona Lia, que é uma voluntária que presta serviço lá no hospital com o neto dela, acho que é Bruno, não Bruno, Bruno. E ela te mandou um abraço, deu um abraço em mim, ela é telespectadora assídua tanto do seu programa quanto do meu. Então, ela deixou, ela deixou, ela deixou, um abração para a dona Lia. Então, Rogério, é uma situação difícil do trânsito de Taubaté, é muito difícil, eu continuo, eu não mudo o meu ponto de vista, a minha filosofia com respeito ao trânsito, foi montado uma coisa, o trânsito de Taubaté durante a campanha eleitoral foi falado muito, foi mostrado muito, era uma coisa crucial, eu lembro que ainda no final do governo Peixoto, eu trouxe aqui o Donizete, antes do final do governo Peixoto, Taubaté já tinha 180 mil veículos licenciados, né, na Siretran, em Taubaté. as ruas continuavam apertadas e a cidade crescendo. Então, o projeto que foi feito para o no caso, aí, para o prefeito que ganhou, que foi feito lá atrás, foi abandonado e foi feito um novo projeto de trânsito. se trouxe a Lola, que até hoje ela não disse a que veio, né, o que a gente mais escuta na cidade, ela fica, eu fico até chato, porque ela também é uma engenheira, mas, você fala de engenheiro, eu que sou engenheiro, mas o que a gente mais se pergunta na cidade, se ela é Lola ou se ela é Tua, porque trouxe-se uma pessoa de São José dos Campos para um setor crucial da cidade e ela não mora em Taubaté, vai embora todo dia, não fica aqui no final de semana. O Fernando Borges, no meu programa, um dia que ele esteve aqui, ele chegou a falar que se deixasse a Lola a pé no sítio do Pica-Pau Amarelo, ela não sabia chegar na prefeitura. E é essa a impressão que se tem, Rogério. Infelizmente, essa é a impressão que se tem, porque entregar para uma cidade que nem Taubaté, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar na duta pela antiga Quitaza, onde hoje é uma igreja evangélica. Você já pensou a entrada principal da cidade com aquelas maletas de cimento ali, amarradas, quer dizer, dividindo para lá no posto, quer dizer, sabe? Fala que é um acesso complicado também aquele ponto, né? Então, ali aquela rotatória ali que dá sentido ao Belém, passa para o viaduto, desce, do Pico Global, o próprio secretário de Segurança Pública teve um acidente feio, né? Para quem não sabe, naquele local é um único, ali é um ponto complicado de grande fluxo e difícil, né? Difícil, difícil acesso, bem perigoso, quer dizer, uma situação, né? Então, o trânsito de Taubaté precisava de uma pessoa que viesse, morasse aqui, conhecesse as pessoas, conversasse, então, e o que tinha, e o que tinha mais ou menos de bom lá, o Jair, sexta-feira passada foi demitido. Até vou falar, na verdade, o gerente de trânsito, o Jair Engenheiro, o Jair de Pimenta, foi exonerado do cargo, né? O Jornal Contato diz que quem está assumindo vem de São José dos Campos também, né? Trabalhou com a diretora lá em São José dos Campos, né? Você tem alguma informação sobre a saída do Wagner Pimenta? Então, olha, eu entendo, veja bem, não conversei com o Wagner Pimenta, não tenho por que defendê-lo, não tenho nada. A impressão, a impressão que se tem, né? Que ele foi demitido por siúria político. De quem? Da secretária, da secretária de trânsito. Por quê? Por quê? Porque ela não conhece nada, ela fez as besteiras que fez, vinha apanhando da cidade inteira, dos comerciantes da Independência, dos moradores da Independência, do pessoal do Barreiro, do pessoal, nada, ali do outro bairro, ali na entrada, do outro lado do shopping, agora que eu falo, mas eu vou lembrar já. Então, ela vinha apanhando de toda aquela região. E quem vinha ainda fazendo o meio de campo foi o envelheiro Barreiro Pimenta, que é muito bem relacionado, nasceu em Taubaté, mora em Taubaté, vive em Taubaté, tem um bloco também de carnaval, então é uma família muito bem posicionada. então ele vinha segurando as pontas, porque a exoneração do Pimenta não tem nada de concreto, saiu uma denúncia na Voz do Varo, que é um jornal que para sair denúncia não é tão certo, porque ele tem a Bruna, que é casada com o Márcio, lá na assessoria do prefeito. Essa denúncia que saiu contra o Pimenta não saiu em nenhum jornal, só saiu na Voz do Varo, e ele foi exonerado na sexta-feira mesmo, quando apareceu a denúncia, sem nenhuma prova, sem nenhuma... Mas denúncia do quê? Que teria sido vendido um caminhão de sucata, assim, com placas de refletivas, placas de trânsito, postinhos, material reciclável que foi negociado do Departamento de Trânsito, que foi negociado entre algumas pessoas da prefeitura e alguns empresários que fazem o setor de reciclagem. E ele está contado como responsável? É, porque ele sabia, não tomou providência ou deixou vazar a informação. É por isso que ele foi denúncia... É uma situação dura, do jeito que está o trânsito. Do jeito que está o trânsito. Eu, no meu programa, daqui a pouco, está vindo aqui o Pedro Luiz Soete Cursino, da empresa Pedro Cursino, Engenharia, ele tem planejamento em questão de mobilidade urbana. É um cara especialista em trânsito, tem prestado grandes serviços para outras cidades, do Vale, e ele já contestou a Lola, ele foi contratado lá pelo pessoal, algumas pessoas da independência, ele deu pareceres lá. Agora, ele já teve uma reunião aqui com o pessoal aqui da Santa Luísa de Marilá, aqui com a Avenida Leopoldo, aqui perto de nós, que também está tendo problema ali, a gente também está fazendo uma modificação. Então, o Pedro, ele é especialista nisso, então ele trabalha com números. Então, quando ele vai implantar, vamos dar um exemplo, ele vai implantar um semáforo, ele faz todo aquele estudo, vamos dizer, quantos carros passam nesse sentido, quantos carros passam naquele outro, quantos que passam o dia inteiro. Então, e ouve a população, ele ouviu a população, então ele vem falando, então ele vai contar um pouco, eu vou escutar. Quer dizer, e agora, todas as mudanças de trânsito estão sendo super contestadas. E aquilo que se imaginava, que tinha que se fazer, de primeiro, Rogério, no primeiro momento que tinha que se fazer, não fez. Quer dizer, porque não custava nada, não custava nada. Não é que fosse resolver o problema da cidade, mas não custava nada. Por exemplo, eu volto a dizer, se a dona Lola fosse ao mercado municipal, ela chegava ali sem consultar ninguém, sem ver. ela tirava aquele ponto de ônibus que tem ali no Camelô e passava esse ponto de ônibus para trás, para 20 metros para trás, onde tem o ponto de ônibus ali, o ponto de táxi, com a entrega das 45 graus, você corta aquilo ali, você coloca o ônibus, você tira, tira um afastamento para o ônibus encostar e você abre a cidade inteira, você chega sexta, sábado, de quinta-feira em dia, fecha o mercado municipal, você fecha a rua Silva Barro, você fecha a Mariana Moreira, fecha a Pedro Costa, às vezes esse funcionamento chega lá na Santa Terezinha, por quê? os ônibus param ali, existe do outro lado o local que deixa se encostar para descarga e descarga dos barraquetos, para ali, a cidade não anda e não existe fiscalização nenhuma, até porque o ônibus para ali e fica esperando encher para depois sair. Sexta já tem o fechamento na rua, no mercado, a gente sexta-feira já fecha, exatamente, quer dizer, o trânsito, quer dizer, é um absurdo, como eu tenho certeza, apesar, eu não sei exatamente por qual banco que a prefeitura para, não deve ser pelo Santander, porque se a Lola for um dia ao Santander, ali na Praça da Terezinha, ela vai ficar tão horrorizada, é só ela passar lá, que ela resolve o problema na hora, ela tira aquele ponto, Rogério, você já viu ali, é um absurdo, Rogério. Já vi, eu tenho um amigo que tem uma conta grande lá, todo dia ele vai lá, não vou falar quem, é porque... Mas é um absurdo, é um absurdo. Agora, Chico, os vereadores, acho que todos, praticamente, estão descontentes com a diretora, a base do prefeito é maior na Câmara, você não acredita que modificações podem acontecer? Me parece que com a saída do gerente, vendo uma pessoa de São José, isso mostra que não, mas, eu acho que hoje o consenso político e a vontade da maioria da população de Tobaté é para uma mudança na chefia do departamento de trânsito. você acredita que pode ter uma riveravolta e o prefeito trocar a diretora ou ainda vai ser muito difícil? Eu acho muito difícil. Primeiro que o Júnior é meio centrado com as coisas, né? E ele tem relações muito próximas da Lola, da Dolores, quando ele trabalhou em São José junto com o Felipe, não com o Manoel Fernandes. Está certo? A Lola já era, a Lola é especialista em transporte, ela é especialista em transporte. Ela que fez toda aquela modificação lá de São José dos Campos com relação às linhas de ônibus, isso, ela é especialista. O trânsito ela nunca fez. Agora, ela vem usando e abusando da amizade e da proximidade que ela tem com o prefeito. O prefeito vem. Eu tenho escutado reclamações terríveis, né? Ela disse que o prefeito, os moradores da independência, eles estão muito bravos, inclusive, porque o prefeito chegou a fazer uma gozação de fazer a independência em um shopping a céu aberto, para poder acalmar a situação. Mas depois também não falou mais nada. Não sei se resolveria. Não, não resolvi. Acho que não tem muito a ver com a opinião minha. Eu também. Também não vejo. Quer dizer, são situações que não é só. O André estava reclamando, eu não cheguei a ver a reclamação dele da rua, você falou rua. Canadá com Polônia. Canadá com Polônia. Mas não é só isso. Os ônibus, os ônibus que foram desviados para a Avenida Marrocos, 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 ele não tem um ponto de ônibus pronto, não tem um abrigo para as pessoas. Então, e quando o cara, o cara sai ali na Marrocos, ele tem que andar até na Avenida de Atene, 600, 700 metros. ele tem que ficar andando no ônibus e não fazendo aquele zigue-zague até chegar no lugar dele. Quer dizer, e continua, continua tudo do comodantes no quartel de Abrantes. Quer dizer, as avenidas, os acessos fechados com cavaletes de ferro, com plaquinhas, com faixinhas amarela e preta. Quer dizer, é um absurdo. O código de trânsito diz que não pode, você não pode fazer uma modificação, entregar a avenida sem estar pronta. Exatamente. Bom, a gente está terminando o programa um pouquinho mais cedo hoje, daqui a pouquinho o Chico vai vir para o programa dele. Queria agradecer a participação do engenheiro Francisco Coelho. Chico, obrigado pela participação aqui. Obrigado, Rogério. Eu quero aproveitar também para fazer, para deixar algum recadinho. Eu achei muito bom isso que eu estou vendo aí na sua frente, a diretora de compras, agora, foi convocada para explicar o contrato emergencial. Eu acho isso, dá os parabéns, foi o vereador Salvador Soares que fez isso, dá os parabéns a ele de ter convocado, porque a secretária de Educação, Edna Chamon, foi lá e não respondeu nada e ficou também. Então, acho que muito boa essa atitude do vereador Salvador Soares de chamar a diretora de compras, que na realidade deve ter sido ela que comprou. Se não foi ela, nós vamos saber que comprou. E aproveitar também para anunciar que sexta-feira que vem estará comigo aqui o Antônio Barbosa da Silva Filho. Barbosinha, jornalista, escritor do Diário de Taubaté, jornalista muito polêmico, muito forte, de constatações muito forte. A gente vai estar fazendo algumas revelações, políticas, a gente vai estar conversando aqui sexta-feira que vem, dia 9. Legal. Tá bom? Fico, obrigado. Obrigado, José. Nós ficamos por aqui, segunda-feira, estaremos de volta às 18 horas com mais um programa O Povo na TV. Todos, uma ótima noite, um excelente final de semana. Até segunda. Tchau.